Olha eu aqui para falar de mais uma polêmica no universo literário que está rolando por aí, em outra rede, mas eu estou trazendo para cá para a gente ampliar essa discussão. Agora é sobre leitura dinâmica para a ficção. Enfim, essa polêmica ressurgiu, é uma polêmica requentada, porque já existiu conversa sobre isso, teve um episódio específico que requentou essa polêmica, e eu vou falar sobre isso agora. Bora? Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista brasileira, bibliófila, que mora na Inglaterra. E hoje, gente, eu trouxe para essa rede aqui uma polêmica que ressurgiu na rede da dancinha, e a rede dos jovens, né? E eu queria trazer uma reflexão para cá, né? Falar sobre leitura dinâmica para livros de ficção. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre o perigo da leitura rápida, mas eu vou ampliar um pouquinho essa discussão aqui nesse vídeo, e eu queria muito que você me acompanhasse, porque eu acho essa discussão muito importante. E para a gente seguir, obviamente, eu já vou pedir para vocês as coisas que eu peço sempre. Se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, ative o sininho, deixe o seu curtir, e é muito, muito importante que depois que você deixar o seu curtir, você deixe o seu raipar. Essa é uma nova ferramenta do YouTube, e o YouTube selecionou alguns canais para poder ver como que isso vai funcionar, e eu fui selecionada, então eu gostaria muito que você deixasse o seu curtir e, posteriormente, o seu raipar, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos seguir para essa conversa e essa reflexão, tá? Eu vou falar primeiro como eu vou dividir esse vídeo, e depois a gente entra no assunto. Esse vídeo será dividido em três partes. A primeira parte eu vou falar da polêmica em si, o que aconteceu, contextualizar aí para vocês o que aconteceu. A segunda parte eu vou falar sobre uma pesquisa, e a terceira parte eu vou fazer as minhas considerações, tá? Acho muito importante você ficar até o final, porque na terceira parte, justamente, eu vou falar o que eu penso sobre isso, e eu vou trazer o meu embasamento teórico e minha bagagem acadêmica mesmo para essa discussão, que eu acho muito, muito importante. Bom, vamos então para a primeira parte, eu vou explicar a polêmica, o que aconteceu. Alguns produtores de conteúdo já se manifestaram sobre isso, inclusive eu vi o Paulo Hatz falando sobre isso, e ele falou de uma forma muito sóbria, muito coerente, achei muito interessante a maneira como ele colocou. O Paulo Hatz é do Livraria em Casa, eu adoro ele, então, eles dizem que ele é o Felipe Neto do Universo Literário, que ele é um pouco polêmico, mas, inclusive, os dois agora estão fazendo uma parceria incrível, enfim, não é sobre isso o vídeo. Bora lá, que eu vou falar um pouquinho sobre o que de fato aconteceu nessa polêmica sobre a leitura dinâmica em livros de ficção. Uma influenciadora digital, eu vou colar aqui porque tem números, uma influenciadora digital da rede, lá da rede da dancinha, o Tic Tac, divulgou um projeto que ela leu, um livro de 330 páginas em apenas 1 hora e 47 minutos, e ela falou isso, falou sobre esse projeto e falou que ela usou a leitura dinâmica para ler esse livro de ficção. Antes de eu entrar a fundo no que a gente vai falar, eu preciso destacar aqui uma coisa, olha, cada um faz o que quiser da vida, cada um lê da maneira como quiser, tá? Isso é importante, e da mesma forma que eu vou combater aqui a leitura dinâmica para os livros de ficção, já vou falar logo, eu vou combater essa ideia veementemente, porque vou explicar mais pra frente, eu também vou combater a ideia do discurso de ódio, do hate, do cancelamento, de todo o massacre virtual que vem acontecendo, não sei se continua acontecendo, mas que aconteceu muito com essa jovem, tem 21 anos, não vou falar nomes, mas eu também sou contra isso, né, gente? A gente tem que aprender a dialogar, e se a gente acha que uma jovem de 21 anos está cometendo um erro, um equívoco, a gente pode tentar, de alguma maneira, educar, passar alguma experiência, principalmente nós, já mais maduros, né, de mais idade, a gente pode passar a nossa experiência, mostrar para ela o porquê que isso pode ser errado, de forma clara, de forma educativa, de forma cordial, mas, de fato, o massacre que acontece geralmente são jovens com jovens, então, assim, o que me preocupa muito também, principalmente nessa rede da dança, da dancinha. Enfim, vamos lá. Dito tudo isso, é importante também eu dizer que o seguinte, essa jovem de 21 anos, não vou falar os nomes, ela tem mais de 200 mil seguidores, Então, as pessoas, para ter uma página na internet, elas precisam ter consciência do tamanho da responsabilidade que elas carregam, principalmente uma influenciadora que tem mais de 200 mil seguidores em apenas uma das redes. Então, ela, de fato, carrega um número muito grande de influência, inclusive, né, Então, se ela coloca, se ela coloca nas redes, eu disse que cada um faz o que quiser da vida, tá? Mas se ela coloca nas redes, que, na verdade, as redes são públicas, então, as redes têm muitas pessoas ali. Se ela coloca nas redes determinado tema, determinado assunto, é muito certo que ela vai influenciar pessoas. É muito certo que ela vai influenciar muitas pessoas, né? Porque influência, assim, até os pequenos produtores têm muita influência. Então, assim, a gente tem que ter noção do tamanho da nossa responsabilidade de vir às redes e falar, emitir nossa opinião ou falar sobre algum tema. Então, isso é um ponto importante aqui. Aí tem dois pontos que os jovens têm que ter o tamanho, têm que ter consciência do tamanho da responsabilidade e também, gente, os jovens é que vêm fazendo esse linchamento virtual. Então, a gente tem que repensar a posição dos jovens nas redes sociais. Na verdade, assim, 21 anos é um adulto, né? Mas muitos jovens, a rede da dancinha é caracterizada por ter um público mais jovem. Então, a gente tem que repensar a posição dos jovens nas redes sociais, sabe? Ter uma reeducação digital, alguma coisa nesse sentido para a gente entender os efeitos de se falar na internet e de se falar tanto na frente das câmeras quanto por trás, né? Porque, ao mesmo tempo, a responsabilidade de quem se fala na frente das câmeras e também a responsabilidade de quem se faz os linchamentos virtuais. Bom, e agora, sobre a polêmica, eu queria pontuar uma coisa aqui. Qual é o objetivo de se ler ficção? Qual é o fim? Por que você quer ler ficção? Porque se você faz leitura dinâmica num livro de ficção, você não leu o livro. Você não leu o livro. Você deixou de ler partes importantes do livro, e eu vou explicar mais para frente por que eu estou dizendo isso, e você não vai conseguir compreender toda a mensagem que aquela obra tem para passar. Porque muitas das mensagens elas vêm nas entrelinhas. muitas das mensagens elas vêm nas descrições que a leitura dinâmica gosta de pular. E aí eu estou falando sem conhecimento técnico da leitura dinâmica, mas eu sei que algum tipo de leitura dinâmica porta as descrições. Então, assim, como que você vai ler um livro se você não vai ler uma parte do livro? e aí eu me pergunto se o objetivo de ler é só número. É só para dizer ao final do ano eu li não sei quantos mil livros no ano. E aí entra naquela competição que eu já falei aqui, que não é saudável. Eu não posto quantos livros eu li no ano. Eu não costumo postar. Sabe? Não costumo fazer nem leituras do mês. porque eu sei que isso pode estimular e deixar as pessoas de certa maneira ansiosas. Às vezes eu leio muito no mês e tem meses que eu não leio um livro de ficção porque eu estou lendo algum livro teórico ou eu estou empenhada na escrita. Entende? Então, essa corrida para se ler mais e mais e mais sem se preocupar com o que se lê também não é legal. Eu acho que ler ficção é muito mais do que isso. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que o meu slogan é A Leitura Cura inclusive é o nome do meu clube de leitura. E o que eu acho é todo o processo da leitura que cura. Eu digo aqui tanto o antes de ler quanto o durante e também o depois. Porque todo esse processo da leitura é que é capaz de produzir algum tipo de reflexão. Você consegue fazer as inferências que você precisa fazer sobre a obra você consegue refletir sobre alguns pontos e a reflexão é o diálogo que você estabelece com a obra. É algo que eu também bato muito na tecla aqui sobre sermos leitores ativos leitores criativos e que a gente consiga conversar com a obra da mesma maneira que a obra me põe vários pontos eu leitor já com toda a minha bagagem já com todo o meu background político cultural social eu também trago coisas para a obra e é desse resultado que sai a minha compreensão entendeu? Então todo o processo da leitura é muito importante e aí se você lê uma obra em leitura dinâmica não ativa esse processo da leitura você não tem condição capacidade de produzir todas essas reflexões que são necessárias e aí gente a gente entra naquele outro ponto que o nosso cérebro ele não é preparado para a leitura então assim a leitura é um esforço que o nosso cérebro faz então se você entra num processo de leitura dinâmica o que acontece com o nosso cérebro a gente não vai conseguir absorver as informações a gente não vai conseguir fazer todas as inferências que a gente precisa fazer daquela obra porque o processo foi feito com muita velocidade e foi feito de modo a excluir algumas palavras que fazem parte da compreensão do contexto fazem parte da compreensão da sentença eu já fiz um vídeo aqui também falando dos pilares aí para se tornar um leitor criativo um leitor ativo vou deixar nos cards também para vocês verem para vocês acompanharem bom agora a gente vai para a segunda parte do vídeo que eu vou falar rapidamente de uma pesquisa do Brasil que é chamada retratos da leitura no Brasil também vou pegar minha colinha aqui porque falo de números esse estudo ele foi realizado e mostrou que entre os anos de 2015 e 2019 nós perdemos 4,6 milhões milhões de leitores nós Brasil e uma parte nesse estudo ainda mostra que uma parte considerável dessas pessoas passou a substituir os livros pela internet para os momentos de lazer vou deixar o link desse estudo no box de descrição o que me preocupa é que os jovens eles já nasceram nesse contexto tecnológico aí a gente vê uma jovem na internet influenciando outros jovens a fazer leitura dinâmica de livro de ficção aí é que eu me questiono né será que de fato nós estamos formando leitores será que as nossas escolas os nossos existe existe incentivo suficiente para que a gente esteja de fato formando leitores lá na escola base e aqui eu falo de leitores ativos leitores criativos leitores capazes de adquirir todas as habilidades para se ler uma obra a gente ouve muito a gente lê da forma como a gente quiser a gente lê da maneira como a gente quiser e sim cada um faz o que quiser na vida mas por que não aproveitar a oportunidade de absorver a obra em sua completude e aí eu me pergunto qual é o fim da leitura para os jovens porque se o processo é a parte mais prazerosa e é o processo que os jovens estão evitando como que fica isso né me preocupa muito essa questão e o meu trabalho aqui é justamente incentivar a leitura incentivar a construção de um leitor criativo e ativo em você bom então para finalizar essa segunda parte do vídeo mais uma vez eu friso realmente cada um faz o que quiser mas eu a Bela eu não acredito na leitura dinâmica para leitura de livros de ficção definitivamente e aí agora eu vou para uma terceira parte vou explicar uma parte super interessante inclusive da minha vida que muitos de vocês talvez não saibam tá eu vou compartilhar uma curiosidade acadêmica da minha vida no ano de 2020 eu fiz um curso na universidade de Cambridge aqui na Inglaterra e o curso era sobre construção de personagens e ambientação tá esse curso eu fiz de forma online estava estourando aí a pandemia no mundo e foi uma iniciativa super legal da faculdade né eu fiquei com pesar de não poder ir até a faculdade mas enfim foi muito legal foi muito intenso e foi muito muito interessante e eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho das coisas que eu aprendi nesse curso a primeira coisa que eu quero compartilhar é como que foi demonstrado né o potencial da construção da narrativa descritiva para a ambientação da história o que eu quero dizer aqui é a descrição e o desenvolvimento dos ambientes dos lugares dos eventos dos momentos dos sentimentos e etc né que aí você consegue fazer desenvolvimento e descrição de várias coisas e é justamente aqui que o autor escolhe com estratégia né escolhe com muitas vezes com estratégia mesmo o conjunto lexical que vai estar nas sentenças e eu quero dizer com o conjunto lexical as palavras que ele escolhe para fazer as suas sentenças e o bom autor né ele com essa escolha que ele faz de forma estratégica ele dá dicas para o leitor qual o caminho que a narrativa vai seguir então você lê uma descrição de um ambiente você sabe se aquela cena ou aquela narrativa ela vai seguir de forma sombria de forma amorosa de forma raivosa de forma amistosa então assim isso tudo está no contexto da descrição das descrições então se você exclui essa parte da leitura você deixa de captar muita coisa do que está por vir da leitura então a gente para ler eu bato muito nessa tecla e quem me acompanha aqui há mais tempo inclusive já me batizou como Miss Bella em referência a Miss Marple da Agatha Christie a Miss Marple é uma detetive da Agatha Christie então eu bato muito nessa tecla que quando a gente lê a gente tem que tentar usar uma lupa invisível ali na narrativa para a gente ir pegando tudo que o autor está escrevendo porque ele vai te dar dicas dessas do que está por vir da história e não precisa ser só thriller ou suspense para isso não um romance histórico um romance que tem algum mistério do passado alguma dica sobre a personalidade de um personagem é muito importante isso também você ler no início vai ler uma história de violência doméstica por exemplo uma história de uma pessoa violenta no início ele é super amoroso é super né é cordial mas ali vai ter dica do que está por vir ali vai ter dica ele vai fazer alguma coisa que vai te te deixar assim deixar o leitor meio cabredo do que está por vir então assim as descrições dessas construções da ambientação das características dos personagens isso é muito muito importante de ser lido e muitas vezes na leitura dinâmica são justamente as descrições que são dispensadas né dispensáveis para a leitura dinâmica e isso para mim faz com que a pessoa não tenha lido o livro bom é isso né agora só um adendo aqui a leitura dinâmica ela talvez seja interessante para leitores que precisem fazer muita leitura de livros técnicos teóricos de estudo de não ficção então assim se você é um uma pessoa que estuda é que você está estudando que você está fazendo algum né mestrado doutorado ou graduação ou algum tipo de estudo e que você tem muito livro para ler tem muita referência tem muito você pode utilizar essa estratégia para você absorver de fato aquilo que importa para a sua pesquisa estudo eu acho que nesse contexto talvez a leitura dinâmica seja interessante sim tá não sei porque eu não tenho esse conhecimento técnico mas eu acredito que a leitura dinâmica ela possa ser importante no momento em que se tem muito a ser lido e tem pouco tempo e você precisa adiantar alguma coisa lembrando que ainda assim eu acho que temos que ter um cuidado principalmente na questão do estudo porque para fixar a gente precisa de alguma maneira fixar aquele conteúdo então tem que ser essa leitura dinâmica que tem que ser feita tem que ser feita de uma forma que vá fixar e não que seja só para passar numa prova sabe assim precisa de um momento específico se você precisa só disso aí sim mas se é algo para fixar para você absorver aquele conteúdo existe um processo também para absorção do conteúdo não sei se a leitura dinâmica seria o ideal bom gente é isso acho que eu falei tudo que eu penso sobre essa história sobre essa questão da leitura dinâmica para livro de ficção não faça isso é o que eu posso aconselhar eu posso indicar acho que quem me segue aqui segue também por uma confiança e eu com essa responsabilidade eu venho falar um pouquinho sobre isso sobre as minhas visões sobre essa questão da leitura dinâmica não é algo que que vá ser proveitoso para livros de ficção é isso espero muito que vocês tenham gostado deixa nos comentários as impressões de vocês o que vocês pensam sobre isso lembrando que é um vídeo educativo e não é vídeo de linchamento virtual de ninguém a gente precisa aproximar né se tem alguém que a gente acha que pode estar com uma visão equivocada ao invés da gente combater aquela pessoa a gente combate o argumento mas tenta agregar né tenta trazer essa pessoa para esse universo é isso espero muito que vocês tenham gostado deixa nos comentários aqui para mim um grande beijo até o próximo vídeo um grande beijo